Música Vamos analisar a atuação do coração de aves e mamíferos como bomba propulsora, ou seja, vamos analisar a física do bombeamento cardíaco. Para o entendimento desta aula, é crucial que você tenha familiaridade com os conceitos abordados no primeiro vídeo sobre os corações. Assim, deixarei o link do vídeo nas descrições abaixo. Vamos lá? Enfim, então aqui. Retornando ao nosso tema, para conhecermos o trabalho do coração como bomba, temos que considerar algumas variáveis, que vamos curtir ao longo dos vídeos aqui. O foco deste vídeo será a pressão. Então, durante o período de contração e relaxamento cardíaco, consideraremos a lógica pressórica ali. Para entendermos os processos que levam ao bombeamento, vamos iniciar a análise nos ventrículos cardíacos. Podia ser em outro lugar, mas eu considero os ventrículos mais didáticos. Vale qualquer ventrículo. Basta resguardar as estruturas anatômicas associadas ao lado esquerdo ou ao lado direito do coração. Mas a lógica das variáveis é a mesma. Com os ventrículos cheios de sangue, terá início a contração ventricular, para que o sangue vá para o sistema arterial. Vamos considerar esse gráfico aqui do lado, para entendermos o jogo das pressões entre átrios e ventrículos. No momento inicial, a pressão interna nos ventrículos é menor que a pressão nos átrios. Agora, conforme o ventrículo vai contraindo, o sangue que está dentro do ventrículo começa a ser pressionado. A pressão sanguínea interna dos ventrículos aumenta abruptamente, primeiro igualando-se a dos átrios e em seguida superando a dos átrios. Quando a pressão ventricular supera a atrial, vemos o rápido fechamento das válvulas atrioventriculares, que estão indicadas ali pelas setas verdes no nosso esquema. Como vimos no vídeo anterior, essas válvulas abrem para dentro do ventrículo. Mas, quando há um aumento da pressão interna dos ventrículos, há uma força contrária ao sentido de abertura das válvulas, fazendo com que elas fechem. É a mesma coisa que você, sei lá, empurrar uma porta para fechá-la, só que quem faz isso no caso do coração é a contração do ventrículo, que transmite essa força mecânica para o sangue, que, por sua vez, fecha as portinhas, ou seja, fecha as válvulas atrioventriculares. Durante um curtíssimo período de tempo, digamos mais ou menos uns 5 centésimos de segundo, a pressão nos ventrículos, embora tenha superado a dos átrios e propiciado o fechamento das válvulas atrioventriculares, como a gente falou, ainda é menor que das artérias. Nesse momento, o sangue ainda não sai dos ventrículos para o sistema arterial. Chamamos esse período do ciclo cardíaco de contração ventricular isovolumétrica, iso de igual e volumétrica de volume, ou seja, o ventrículo já iniciou sua contração nesse momento, mas não perdeu nada do seu volume de sangue, por isso, contração ventricular isovolumétrica. Contudo, quando a pressão intraventricular supera das artérias, as válvulas semilunares, a órtica do lado esquerdo e pulmonar do lado direito, abrem, e o sangue sofre aceleração de modo extremamente rápido, sendo fortemente deixado para dentro da artéria aorta ou para dentro do tronco pulmonar, dependendo aí do lado do coração considerado. Podemos dizer que esse evento de abertura das válvulas semilunares pode ser considerado o início da fase do ciclo cardíaco, que chamamos de ejeção ventricular. Ao término da ejeção ventricular, a pressão nas artérias supera a dos ventrículos. Pela lógica da dinâmica dos fluidos, onde todo fluido se desloca do local de maior pressão para o local de menor pressão, o sangue voltaria para dentro dos ventrículos. Mas a pressurização do sangue pelos músculos ventriculares confere uma boa quantidade de energia cinética ao sangue, processo que mantém a ejeção contínua por um certo tempo, apenas ocorrendo em uma taxa decrescente. Após isso, o ventrículo começa a relaxar, exercendo uma força de sucção, pois sua pressão é bem menor do que a das artérias. Para você imaginar isso, pense que você comprimiu uma garrafa de plástico e a colocou dentro de um balde de água. O que vai acontecer? Ao descomprimir a parede da garrafa, a tendência é a garrafa sugar água para dentro. Bom, voltando ao ventrículo, embora a ocorrência desse relaxamento e consequente geração de força de sucção, não há refluxo de sangue, pois essa força também leva ao fechamento das válvulas semilunares, evitando tal refluxo. Como há relaxamento dos ventrículos sem mudança no volume de sangue ventricular, temos o período do ciclo denominado relaxamento ventricular isovolumétrico. O relaxamento ventricular gera um evento importante, ou seja, a pressão ventricular fica menor do que a atrial, abrindo as válvulas atriventriculares para dentro dos ventrículos e iniciando o enchimento ventricular, pois ao abrir as válvulas, o sangue vindo do sistema venoso que preencheu os atrios se desloca passivamente para os ventrículos, como indicado ali pelas setas vermelhas, respeitando apenas a diferença de pressão entre essas câmaras, ou seja, a maior nos atrios e a menor nos ventrículos. A maior parte do sangue dos atrios flui para os ventrículos desta maneira. Contudo, o período do ciclo cardíaco que chamamos de enchimento ventricular se encerra com a cístole atrial, com a contração dos atrios, que impele o resto do sangue para dentro dos ventrículos. Quando os ventrículos ficam novamente cheios e estão prontos para impulsionar sangue para o sistema arterial, temos o início de um novo ciclo. Transcrição e Legendas Pedro Negri